No parinho de favela, a tchucca brotou Com essa amiga perversa no mega embrazo Se envolveu com os malogues de SC E com a rapa, ela impedece PJ Felipe P.R. Ei, psss, 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 voltei Não se assusta, não se assusta, só mexe um montão Hoje tem bailão, eu já convoquei, a foguenta vai encostar Só colocadão, hoje nós capoto, bonde das perversas E Juju na rave, a tissa's baby e o clipe esquenta As das Felipe e Dog Beach, elas não aguentam No parinho de favela, a tchucca tchucca brotou Com essa amiga perversa no mega embrazo Se envolveu com os malogues de SC E com a rapa, ela impedece Se envolveu com os malogues de SC E com a rapa, ela impedece Conheci uma caipira, original do serrão Vou me apresentar, só pra socializar Ela ouve sua modão, eu curto os pancadão Levei ela pra conhecer e ela gostou de dançar É taba na cama, seu fogo é finada Falou que ia me mostrar que na roça perdeu a mortal Calopeira, não para de cavalgar Calopeira, ai 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 galopeira Calopeira, não para de cavalgar Calopeira, ai 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 galopeira Mas não para entreta volta Calamenteira Vem teres Vem teres Você vai teres Você Dow Gostoso, bem trisando 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 Caminha de querida Maravilha, oh, oh Maravilha, ei, ei Já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem tá quieto Já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem tá quieto Passa reto, passa reto Olhou pra Deus de uma certa Olhou pra Deus de uma certa Olhou pra Deus de uma certa Todo mundo aqui vai dançar Gaiteiro Toca o negócio aí Toca o negócio aí Aqui tá no toque, vai te arrastar pro mandato Vai te arrastar pro mandato Tá lançando mais uma bascata Vem, vem falando que quer o meu mal Vou te mostrar como que eu tô bem Já fiz o macete gostoso pra tu Agora faço pros amigos também Já fiz o macete gostoso pra tu Agora faço pros amigos também Vai, vai Que a mãe tá solteira Agora essa caixada é boa Na noite inteira Agora essa caixada é boa Da noite inteira Que a mãe tá solteira Agora essa caixada é boa Da noite inteira Quem terminou foi você Achando que eu ia sofrer Vai sonhando Ninguém entende essa vida que eu tô levando Eu tô pique jogado caro Youtube.com Barra AJ Felipe PR E ative as suas notificações de vídeo Tô acompanhado Namora otário Namora Que eu pego todo mundo E não tô sentindo nada Tô com as bobeirinha Curtindo as madrugada Tô com as delicinha Curtindo na riva Namora otária Namora Que eu pego todo mundo E não tô sentindo nada Tô com as bobeirinha Curtindo as madrugada Tô com as delicinha Continu na riva E não tô sentindo nada Namora